Vem com P.A.K. A voz que emociona Às vezes quero saber como mandar você Se vai bem sem mim, tentar entender Querer não é poder, se puder Não iria me contradizer Já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar, eu juro que E dessa vez Eu vou pensar Só em nós Que eu errei, prometo nunca mais errar E se você perdoar Nosso amor, nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como mandar você Se vai bem sem mim, tentar entender E querer não é poder Se eu puder, não iria me contradizer Já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pode ser bem melhor pra mim do que pra você Quero te falar Quero te falar E se você perdoar O nosso amor, nossos sonhos podem se realizar E se você perdoar Obrigado.